Assim, para o reino de Deus, irmãos, o retorno, ele é certo É uma semente que você planta, que você vai colher, ó, ó, você nem sabe quantas vezes mais na sua vida, amém? Então não é porque você está aqui, a igreja onde você estiver, culto o ano Quando chegar a hora da oferta, entrega ela com amor, com muito carinho Como se você estivesse plantando uma semente, tá bom? Vamos fazer assim? Segura a sua oferta, o pessoal pode aproximar aqui O pessoal do Pastor Ebron, do Pastor Ebron É a uma cidade, geração eleita Pode ocupar um lugar de vocês aqui? Segura que eu vou orar com a sua vida, né? Aí quando eles começarem a cantar, a gente vai E faz o reposo da oferta, combinado? Segura assim, quando eles se preparam aqui, levanta comigo assim Fecha os seus olhos agora, nessa hora de bênção E faça essa oração comigo assim, Senhor Estamos entendendo nessa noite Que tudo que há em nós Deve louvar o teu nome A sua palavra mesmo disse Bendiz a minha alma ao Senhor E tudo que há em mim, bendi no seu santo nome Meu Deus, eu quero bendizer ao Senhor agora Com a minha oferta Com o meu dízimo Eu quero te adorar nessa noite Porque o Senhor, de uma forma carinhosa, especial O Senhor tem cuidado de mim O Senhor tem me sustentado de uma tal maneira, Senhor Meu Deus, eu entendo que a sua obra Meu Deus, ela foi colocada aqui nas nossas mãos Para nós realizá-la na finalidade que nós estamos realizando, Senhor Por isso que nós entendemos o valor da oferta O valor de te adorar nas nossas ofertas Senhor, eu tenho certeza Diga igreja comigo Senhor, eu tenho certeza Que essa sermente que eu vou lançar, meu Deus Em adoração Ela vai crescer, Senhor Ela vai frutificar a minha vida Porque o Senhor é Deus de abundância O Senhor é Deus de prosperidade Usa-me nessa terra, Senhor Acha-me suficiente, Senhor Para me fazer a obra do Senhor aqui Em nome de Jesus de Nazaré Amém Eu peço ao Senhor Receba a minha oferta Diga igreja Receba a minha oferta Amém Aí, logo que eles começarem a inovar A gente vai ver